Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Amigos, estamos aqui no JDM Rise of the Scorpion, um jogo que eu ganhei desde o começo do ano, só que eu estava tendo uma resistência para jogar. Mas, pela consideração da empresa enviar esse jogo para mim, a gente vai conhecer um pouquinho desse game aqui, que ainda está em processo de desenvolvimento. Não tem data de lançamento, mas acredito que até o final do ano esse jogo aqui está pronto, tá? Por enquanto ele está em fase de desenvolvimento, pode ser que a gente encontre alguns bugs aqui. Esse aqui é o menu do jogo, para quem não sabe, esse jogo quer trazer para a gente a cultura do Japão, principalmente de drift, né? Porque esse jogo aqui é um jogo de automobilismo. E se você acha esse jogo muito parecido com o Initial D, a ideia é essa, tá? É trazer um pouquinho de anime, de mangá e da série Initial D. Esse jogo aqui tem um modo história muito bacana. E eu vou olhar aqui primeiro as configurações, né? Que eu gosto de sempre observar isso e mostrar para a galera. A gente tem aqui o freio ABS, que eu já vou deixar desligado. Vou deixar tudo desligado, o câmbio manual para a gente já testar, tá? Limite de giro de volante eu vou deixar ligado, a gente pode testar desligado depois, não sei o que é isso. Eu jogo no controle, tá? Aqui a gente tem as configurações, tá? De teclado, tem como você conectar um volante aqui. Tem uma configuração que está bloqueada aqui. Eu estou jogando no controle, tá? E a gente tem como personalizar os botões aqui, que é uma coisa que a gente não tem nem no Need for Speed, cara. Eu fico chateado e a gente tem vários jogos assim como esse aqui. Você pode configurar todos os botões aí do seu controle de Xbox como você quiser. E eu gostei muito que esse jogo ele vem com a configuração que eu uso no Forza Horizon, tá? O botão B sobe a marcha, o X reduz a marcha. E o botão A aqui é o freio de mão. Por enquanto eu não mexi nos outros botões aqui, não só para a gente conhecer o básico. E o bacana é que esse jogo aqui também tem configuração avançada, tá? Pelo que eu estou vendo ali, a gente pode configurar ali a direção, acelerador, freio, embreagem e freio de mão. Por enquanto eu não ativei a embreagem nesse jogo aqui. A gente tem uma configuração gráfica aqui do jogo, tá? Eu vi que quando a gente coloca na resolução muito alta, ele tem uma certa sombrinha meio chatinha, tá? Por enquanto a gente só tem essas configurações aqui, porque o jogo ainda está em processo de desenvolvimento. A gente tem aqui a configuração de som, né? Onde eu já tirei ali o volume de música para não dar problema. A gente tem o HUD aqui, onde a gente pode configurar aqui a questão de idioma, que tem em português do Brasil. Muito bom. Temos aqui configurações de câmera. Algumas coisas ali não estão destacadas. Eu acredito que essas configurações só vão estar disponíveis depois do lançamento do game. Como esse jogo aqui traz referência do mangá e do initial D, a gente tem um modo história. Seria top se essas imagens aqui fossem animadas, né? Mas já está muito bom. Só do jogo ter a legenda portuguesa do Brasil já está ótimo, tá? Então dá para você acompanhar aqui um pouco do modo história do game. Ontem eu testei um pouquinho, então eu avancei pouca coisa. Mas tem muito mais história esse jogo. Pelo menos foi o que os desenvolvedores prometeram depois do lançamento, tá? Isso aqui é só um gostinho do que vai rolar. Esse aqui é o gráfico do game, tá? Meu carro está meio que se mexendo. É porque o freio de mão acho que não está ativado, ele fica se mexendo. Mas esse aqui é o gráfico do game. Eu estou... parece que eu tenho uma mensagem ali. Você desbloqueou o evento, blá, blá, blá. Beleza. Eu achei bem bonitinho. Gosto muito do velocímetro ali naquele canto. A gente tem ali um GPS que parece aquele do GTA, né? Muito da hora. Eu tenho que descobrir como é que ativa ele aqui. Ah, tá. Eu aperto o botão RB e ele ativa aqui. A gente tem várias opções aqui mesmo. Eu posso configurar aqui a questão das assistências do carro, tá? Se eu quero só dar um rolê na estrada sem ficar fazendo drift, eu posso ligar aqui o controle de tração, estabilidade, ligar o freio ABS e só deixar o câmbio manual. Aqui a gente tem a historinha do mangá, né? A gente pode acessar aqui, se caso você ficou perdido na história, a gente pode acessar aqui e ver como é que está funcionando a história. A gente tem uma quantidade legal aqui de modo história e eu acredito que vai aumentar mais ainda. Eu gostei. Comentei o que você acha dessa pegada aqui, mano. E aqui a tela um pouco maior, né? A gente pode aumentar ainda mais a tela. Achei muito legal. Seria top se essa animação aqui, ela fosse colorida e tivesse movimento, né? Seria muito top. Eu acredito que se esse jogo bombar, eu acredito que vai ser mais animado essa animação aqui, mangá. Mano, aqui nós temos aqui um mapa do game, tá? Tem uma parte aqui, ó, que as nuvens estão tampando aqui, ó. Tá bem grande aqui. Eu acredito que esse mapa aqui deve ter muita coisa pra gente aproveitar. Por enquanto não mostrou tudo, eu acredito que é porque ele tá em processo de desenvolvimento. E algumas partes aqui que elas estão bloqueadas e eu não consigo acessar porque eu acredito que é porque eu não fiz o modo campanha. Aqui no canto a gente tem uma concessionária, né? Aqui nesse canto a gente tem a oficina do game. E aqui a gente tem o nome dos setores, né? Das ruas aqui, tudo inspirado no Japão, tá? E outra coisa, os desenvolvedores utilizaram aqui algumas imagens do Google Maps pra fazer o mapinha aqui do jogo. Eu vou marcar aqui no mapa, a gente tem um evento aqui, ó. Que é um evento de corrida, corrida contra o tempo. Muito bacana, cara, a temática do game. Vamos lá pra você ir conhecendo aqui um pouquinho da ambientação desse jogo. É algo que parece muito mod de aceto corsa, né? Me lembra muito os modzinhos da aceto corsa. E, mano, escuta um pouquinho também. Os desenvolvedores, eles colocaram microfones espalhados aqui na vida real, né? Nesses ambientes aqui que eles pegaram e capturaram fotos. Eles deixaram alguns microfones e dá pra você escutar o som dos pássaros. A questão da sonoridade desse jogo aqui, eu achei muito top, tá? Esse balanço do carro me lembra muito o aceto corsa, né, cara? É um jogo que eu acredito que é pra jogar no volante, cara. É pra jogar no volante, mas essa câmera externa aqui no controle, ela tá boa. Por enquanto, eu não tenho feedback de controle, tá? De vibração. Tô jogando aqui no câmbio manual. E a resposta do câmbio manual é muito boa. A sensação de velocidade é muito boa também, tá? Deixa eu ver como é que tá o freio aqui. O freio tá bom. Dá pra gente escutar o som, o barulho do disco de freio, que é uma coisa que é presente no Forza Motorsport 4, né? Que é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito desse velocímetro, tá? O contagiro, que eu chamava de contagiro. Eu tô vendo aqui quando eu mexo no... Quando eu giro o volante aqui, ele desacelera. Eu acredito que isso faz parte da física do jogo, né? Deve ser a questão de atrito. Ah, deve ser o... Sabe o que que é? Agora eu lembrei. Tá mostrando ali... Nossa, que porrada. Tá mostrando ali que quando eu viro, ele ativa o controle de tração, né? Que eu liguei. Então ele... O controle de tração... Nada mais é que um sistema de segurança que ele ativa o freio, se caso ele percebe que o carro está perdendo aderência, né? Então ele ativa, ó. Ele segura pra mim o controle de tração. O controle de estabilidade também ativa. O freio ABS eu acho que eu desliguei. Acho que tá desligado, né? Mas o controle de tração ali tá ativado. Eu não sei se eu tinha deixado desligado, mano. Mas tá piscando ali no velocímetro. Mas, velho, o joguinho... A ambientação é muito bonita. É muito bom você andar num local que você gostaria de ver, por exemplo, no Forza, né? A galera cria muito o Forza no Japão. E a gente tem aqui um pouco dessa pegada do que poderia ser, né? A gente tem a seta aqui também, ó. Mano, o joguinho é da hora, velho. Da hora. O game é da hora, é da hora. Ainda bem que eu achava que esse jogo aqui eu tive um certo... Olha só. Olha isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Tá vendo que aqui, ó. Tá bloqueado. Eu acredito que conforme a gente vai passando de nível, vai liberar essas partes aí, tá vendo? Que vai lá pro outro lado. O mapa tá em expansão. Eu achava que esse jogo aqui era 100% Drift. Eu tive um certo receio em querer jogar ele. Velho, tem umas partes aqui que dá pra gente explorar. Olha aquele carro que tá no Horizon. Esse carro aqui, ó. Ah, ele tá lá no Horizon, né? Olha um Civic, né? E o bacana é que esse jogo aqui, os carros são licenciados, velho. Olha esse carrinho aqui. Que engraçado, mano. A gente tem aqui o sedã. Honda Civic aqui é mato, né? E esses bichinhos quadradinhos ali da Honda também. A Honda investiu nesse jogo aqui, hein? Bacana. Uma coisa que eu tô gostando é que a gente tem NPCs aqui, né? Eu achava que não tinha porque o jogo tá ainda em processo de desenvolvimento. E só falta agora a gente ter pedestres, né? Agora difícil é onde eles vão ficar aqui, né? Porque é bem estreito aqui as ruas. Até que os NPCs aqui são inteligentes, né? Eles não ficam enchendo o saco igual outros jogos, não. Vamos entrar nesse evento aqui. Cara, muito legal isso aqui, mano. Dá uma nostalgia danada. Porque eu tenho um irmão que ele gostava muito de ler esses mangás aqui. E é bacana ver isso aqui no jogo, né? Só que eu queria movimentação deles, mas tá bom, né? Mano, pelo que eu tô vendo aqui, isso aqui é um evento de drift, né? Porque esse carro aqui não tem nada de corrida, velho. Parece muito aqueles mod de acerto costa. E o personagem lá dentro do carro, ele tem uma pegada cartunesca, né? Estilo o Need for Speed One Bound, né? Só que eu gostei. Pelo que eu tô vendo aqui, eu tenho que fazer 100 mil pontos em menos de 15 segundos. Mano, eu sou terrível no drift, mas vamos tentar. Eu desliguei as assistências aqui. Vamos ver a vergonha que eu vou passar aqui. Manos, não me julguem, tá? Meu drift não é muito bom. Eu até dei uma treinada aí no Forza Horizon, mas meu drift é uma piada. Aqui eu não sei se aqui eu devo... Eu vi que se eu jogar muita marcha, que nem eu tô ali só de segunda. Se eu jogar uma terceira, o carro meio que morre, tá? E toda hora eu confundo o botão de freio, eu aperto o botão RB sem querer. Mas depois eu vou configurar isso aí. Mas até que eu não tô tão mal, não. Eu gostei, cara, da física de drift. Pra quem é fã de drift, gosta de jogar jogo de drift todo dia, eu acho bacana. Pra quem joga no volante, cara, deve ser muito da hora jogar na câmera externa, né? Tem aquela galera que gosta de correr, fazer drift na câmera interna, mas eu acho que não fica tão imersivo. Não, eu prefiro ver o carro assim, do que ficar naquela câmera do capô que você não consegue ver nada. Olha só, depois que você pega a manha, já era, tá? Eu vi que esse carro aqui, pra fazer drift com ele, tem que ficar de segunda marcha o tempo inteiro, tá? O bom é que esse modo aqui, ele dá uma graninha pra gente aí. Eu vi que as coisas aqui, eu tava espiando o igão, e eu vi que dá pra você comprar muita coisa aqui. Os bagulho aqui é tudo barato, pelo menos por enquanto, nesse modo de testes, né? Acho que os desenvolvedores deixou assim pra gente, e mexemos os carros pra mostrar pra galera. Mas depois eu acho que o preço das coisas aqui deve subir um pouco mais. Comenta aí, você que é fã de drift, você vai comprar esse jogo aí, comenta aí que eu quero saber. Tem modo online aqui também, tá? Rapaz, isso aí foi cagado, eu fiz 100 mil. Recompensa? Ó, ganhei 100 mil. Eu acho que a recompensa é 100 mil, né? 100 mil é muita grana, eu acho, né? Ah, mano, isso aqui é uma escolinha. Eu achei que eu tinha entrado, foi na corrida, velho. Cara, cadê a oficina? Mano, vamos lá na oficina? Mano, esse ícone aqui, ele virou um ícone de escola. Escola de condução, muito legal isso aqui, velho. Será que a gente faz isso depois? Comenta aí. A gente tem aqui um drift de rua, ó, que liberou aqui. Mas vamos dar uma espiada nessa oficina aqui, ó. Ah, agora meu carro tá configurado pra drift, tá? Porque tá tudo desligado. Mas se eu apertar o botão aqui, ó, eu posso vir aqui, ligar, ligar. Aí ele vai ficar mais andante, né? O carro vai ficar mais estável. Ah, bacana, né? Jogo que, tipo assim, eu tenho que ler o que tá escrito ali, né? O cara escrevendo pra mim. Enquanto eu tô dirigindo aqui na contramão. Beleza, cara. Mano, gostei, viu? Eu tô gostando do que eu vi. Pra quem gosta de drift, é bom. Tá? Eu tô batendo em tudo aqui, porque eu tô tentando ler o que tá escrito ali. Mas, é... Não repara, não. Mas pra quem gosta de um joguinho de drift, e no Japão ainda, velho, o cara não tem com o que reclamar, né? E pra quem fez o primeiro drift, até que eu não tô tão ruim, não, né? Eu acho que o minimapa aqui, ó, ele deveria mostrar pra mim a... É... A distância, né? A distância. Pelo menos o meu celular ali é 5G. Ele tá mostrando o horário ali, né? Ele pega o horário do meu... Deixa eu ver se é o mesmo horário aqui. Não, não. Ele tá uma hora... Ele tá, na verdade, uma hora e meia adiantado esse relógio aqui. Ah, o bom é que é tudo pertinho, né? Bom que é tudo pertinho. Deixa eu ver se é casinha aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos entrar na oficina aqui. Eu vou ver depois como é que eu ativo a embreagem, tá? Porque minha embreagem não tá ativada, e eu gosto do freio no RB. Não tá ativado o freio de mão no RB. Vamos entrar aqui pra gente conhecer a oficina. Será que tem alguma cutscene? Isso aqui tá bem underground 2, né? Esse ícone aqui, ó. Aparência mecânica. Opa, a gente pode mexer na performance. Configuração do carro. Vai ter tunagem, hein? Vai ter tunagem. Por enquanto tá mostrando, não. Ah, beleza, cara. O que a gente tem aqui? Kit de carroceria. Olha, aqui o gráfico já é mais bonito, né? Eu quero esse gráfico. Ele tá bem cartunesco, esse gráfico. Será que tem como a gente... Câmera livre ainda não tá liberado, tá? Mas olha só... Ah, a gente vai poder mexer na interna? Interior. Ah, olha que legal, cara. A gente vai poder mexer na parte interna, em questão de customização. Será que liberou? Esse kit é de fábrica, né? Eu não consigo mexer aqui mais, ó. Parece que eu não consigo... O que é isso aqui? Olha, a gente conseguiu liberar aqui um kit de ângulo de rua. A gente tem uma embreagem esportiva. A gente tem freio esportivo também. Então, eu gosto disso aqui, cara. Eu gosto. Tem como a gente mexer aqui no chip aqui. Isso aqui deve ser pra melhorar o desempenho do carro, né? Já liberou isso aqui, ó. Ixi, tá acabando o dinheiro, tá? Liberou escapamento. Beleza, mano. Gostei, tá? Deixa eu ver se eu consigo sair daqui. Ah, tá. Primeira marcha. Deixa eu ver aqui um pouquinho da oficina. Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa no mapa aqui. Eu vi que tinha uma corridinha aqui, né? Ainda bem que o mapa é pequenininho. Dá pra gente ir de boa. Isso aqui é o quê? Drift de rua. O objetivo nosso ali é marcar mais pontos, tá? Tem que voltar aqui. Nosso carro tá mais potente, tá? Eu tenho que ligar depois a embreagem. Esse estranho. A setinha. Tem a setinha. O carro ficou mais rápido. Dá pra perceber aqui, ó. Ficou mais agressivo. Tá mais agressivo. O freio forte pra caramba. Vamos conhecer um pouquinho aqui da ambientação, né? Só tá faltando aquele... O povão, né, véi? Olha, gente. Tem um jipe ali, parece. Só tá faltando aquela... Aquela movimentação. O povo, a gritaria, né? Pra ficar mais imersivo ainda. Mas, véi, até aqui eu acho muito bonito, tá? Eu acho que a temática do jogo tá bacana. Eu vejo um gráfico diferente, né? Não é pra ser... Não é aquele gráfico todo serrilhado. Tem que dar uma melhorada em algumas coisinhas, mas... Isso aí é normal. Eu tô vendo os NPCs tudo andando devagarzinho, né? Pra não causar problemas. Ele tá cheio de Honda Civic aqui, né? O rondinho é mato. Ó, o carro tá rápido, viu? Controle de tração tá segurando bem ele, ó. Na hora que eu vou entrar na curva, ele segura, ó. Segura muito, muito, muito. Gostei do game, viu, velho? Parabéns aí aos desenvolvedores. Não sei por que eu resisti tanto pra jogar o game, né? A gente tem que ser mente aberta. Olha que lugar bonito, cara. Imagina um Horizon com essa ambientação. Eu acho que o analógico aqui pra visualizar o carro, ele tinha que ser mais suave, viu? Eu apertei aqui, ó. Tá vendo? Ele dá umas... Acho que tinha que ser mais suave na hora que eu mexo ali. Mas tá bom. Eu poderia desligar aqui as assistências, né? Pra mim controlar melhor o carrinho aqui nessas curvas sinuosas. Gostei, viu, velho? Eu tô imaginando se fosse um Forza Horizon, hein? Se fosse um Horizon no Japão. Eu tava vendo o Igão jogar o game. Olha a chuva. Tem clima dinâmico. Tá vendo que tá dando as travadinhas? Esse aí eu não vou julgar ainda não, porque o jogo tá em processo de desenvolvimento. Mano, clima dinâmico, hein? Eu vou falar pra você. Eu não conheci essa desenvolvedora, não. Não sei se ela é uma desenvolvedora muito... É... É famosa aí no mercado. Quais são os jogos que ela já fez. Mas, velho... Se for o primeiro jogo de corrida que eles fizeram, tá de parabéns, tá? Tá muito bom. Deixa eu ver aqui. Temos a entrada aqui, ó. Eu já vou desligar aqui as assistências antes de entrar na corrida, né? Beleza. Basicamente, a gente vai andar aqui por 5km com os amigos, um passeio casual e fazendo drift, né? Mano, pelo que eu pesquisei, a desenvolvedora desse jogo é polonesa. Achei que era lá no Japão. Então, Forza Horizon pode ser no Japão também, porque tem uma empresa que não é lá do Japão fazendo esse jogo, né? E esse jogo tá previsto pra ser lançado no final do ano, tá? Pra quem curte drift aí, eu acho bacana. Como você tá vendo aí, minhas habilidades no drift é triste. Mas, pra quem gosta de drift e cultura JDM, é um jogo muito, muito bom. O ambiente desse jogo, ele é fictício, tá? Só que ele traz muitas características do Japão. Inclusive, tem muitos jogadores aí no feedback do jogo, que falou que tá muito bem imersivo em termos de ambientação. Só que eu gostaria que tivesse mais pessoas na janela, encercadinhos. A captura de áudio desse jogo aqui é muito bom. Tem um som da natureza, é muito perfeito, muito bom mesmo. Mas, se a adicionar som de pessoas falando, fica mais imersivo ainda. Pra não ficar aquela pegada de um jogo parecido com The Crew, na minha opinião. A física do jogo, pelo menos a movimentação, me lembra um pouco a Seto Corsa. Me lembra um pouquinho aí, pra quem jogou a Seto Corsa, comenta aí o que você acha. O controle, a gente não tem feedback ainda de vibração. Eu vou relevar isso aí, porque o jogo ainda está em processo de desenvolvimento. Mas, até lá, deve ter. Mas, a física eu achei bem intuitiva, você tem o controle do carro totalmente na mão. Não é uma coisa muito artificial. Tem jogos de corridas atuais aí, que o carro simplesmente sai de traseira e você não sabe por que aquilo aconteceu. E você não tem a chance de nem corrigir isso. Em termos de carros, só desse jogo ter os carros licenciados já é um ponto muito positivo. E a customização dos carros aqui é excelente. E eu vi que a gente ganha muita grana aqui fazendo os eventos. Eu também vi em alguns vazamentos. Dá pra gente ver na concessionária depois que eu vou te mostrar. Dá pra você ver um Toyota GR Ares. Não foi mostrado o Toyota Supra, mas pelo menos a marca está aqui no jogo. Eu pesquisei um pouco sobre essa desenvolvedora e eu acredito que esse aqui é o primeiro jogo relevante que ela faz. Geralmente, ela gosta de fazer aqueles jogos na pegada de smartphone. Não é uma empresa igual a Playground Games, mas eu gostei muito do layout. Gostei da coloração. A física é bacana. Só falta colocar feedback de controle, né? Pra gente ter mais sensação do carro na pista. Eles pediram pra me mandar um feedback. Eu mandei, principalmente a questão do balanço lateral do carro. Eu gostaria que fosse mais suave. Vamos ver se até o final do jogo ele fica aí 100%. Até esse ponto eu gostei do game, tá? Você tá vendo que eu tô jogando meio doido. É porque eu não configurei o freio de mão. E no meu Forza Horizon o freio de mão fica no botão RB. Toda vez eu aperto o botão RB e o carro não freia e eu bato na parede. Aqui é muito bom, cara. A questão do freio de mão. Você segura ele. O carro corta giro. Você solta e ele sai de traseira. Só que eu não me acostumei ainda. Mas eu achei bem intuitivo aqui o drift desse jogo. Eu mandei um feedback pros desenvolvedores. Pra eles pelo menos tentar adicionar inteligência artificial com áudio. Naquelas partes onde mostra algumas figuras de mangá. Pra ficar mais imersivo. Seria muito top se tivesse áudio ali. E um pouquinho de movimentação. Pelo menos de zoom, né? Estilo Need for Speed Underground 2 no começo, sabe? Se tivesse aquilo ali ia ser bem melhor ainda. Porque além da gente ver as figuras. A gente poderia ter o áudio delas. E algum tipo de movimentação pra dar uma certa imersividade, né? E outra coisa. Ficar lendo o GPS enquanto você tá andando não é bom, tá? Não é à toa que é proibido você ficar no celular quando você tá dirigindo, né? Então em jogo de corrida você ter que ler legenda. Que fica aparecendo no cantinho. É meio chato, né? Eu acredito que hoje com o avanço da tecnologia. E as inteligências artificiais aí pra ajudar a galera. Seria muito top se eles utilizassem a inteligência artificial. Pra pelo menos ler o diálogo dos personagens. Seria muito top. Talvez isso deve ser complexo pra desenvolvedora. Porque você tem que colocar características de cada um dos personagens. Para cada um dos idiomas, né? Então é muito mais fácil deixar legendado do que dublado. É, meu drift não foi dos melhores não. Mas parece que o meu personagem ali, ele tá feliz, né? Manos, vamos aproveitar agora e ir lá na concessionária. Pra gente dar uma olhada ali nos carros disponíveis. Que eu não olhei todos. Esse carro aqui eu queria mudar ele de cor. Eu tô achando esse verde muito forte, tá? E cara, olha a noite aqui. O tanto que é bonito, mano. Parece aqueles desenhos. Na moral, eu gostei, viu? Achei muito legal a ambientação do jogo. Eu gostei. Achei bacana. Pra quem é fã de drift aí. Eu acho que... Vai suprir muito bem as necessidades da galera que curte um drift. Com a pegada bem JDM. Conhecer um pouquinho da cultura do Japão. Trazer nessa pegada pra quem gosta de anime, mangá e de drift, né? Pra quem quer vivenciar um pouco do Initial D. Initial D que eu assisti só um pouquinho. É muito bom. Eu acho que esse jogo vai se dar muito bem aqui no Brasil, tá? Bacana a empresa. Pelo menos trazer um português brasileiro aqui pro game, né? Uma pena que não tem aqueles diálogos. É tudo mensagem. Quando é mensagem andando, cara. Você tá andando, de repente aparece essa mensagem ali. Fica ruim porque às vezes você bate, né? Nos NPCs. Bate na parede. Mas tá bom. Chegamos aqui na concessionária aqui, ó. Vamos ver. Tá cheio daquele Nissan aqui, né? Aquele Nissan diferente. Muito bacana. Só falta pessoas, né? Olha só a chuvinha. Falta pessoas aí na janela, na parede. Em algum lugar pra dar mais imersão. Ó, temos o Mazda MX-5. Um Subarinho. Outro Mazda. Esse aqui também. Ah, a gente tem o Subaru BRZ mais atual. Esse aqui não tá mostrando. Mas pela cara ali, parece ser um... Sei lá, um Skyline. Ah, alguns modelos não vão mostrar ainda, ó. Tem um monte de carro aqui que eles não mostraram pra gente. Eu acredito que é só quando eu chegar num certo nível, né? Mas por enquanto eu queria muito esse carro aqui, ó. Queria muito testar esse carro. Como lá fora tá chovendo, aqui chove também, né? Interessante isso aqui. Mas, mano, é isso, velho. Que joguinho da hora, tá? Amigos, eu estou trazendo esse game aqui pra gente conhecer um pouco. Comenta aí se vale a pena a gente continuar mais o modo história desse jogo. Pra eu, pelo menos, melhorar a minha jogabilidade nele que tá muito cansada. Comenta aí o que você achou. Se vale a pena a gente continuar. Eu espero que tenha gostado. E até o próximo vídeo.